E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Tá tranquilo irmão, tá ligado que eu vou te falar aqui, agora nessa boca eu nunca passo, você até falou, mas você tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço. Falou que vai me pôr no fundo do poço, esse é o esforço, tira meu espaço, eu já tava, você chegou atrasado e no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo. Já tá ligado, já tá ligado, sabe que você é freguês, tô roubando pra roubo, jaguejando comigo de novo, acho que não aprendeu nada da primeira vez. Já tá ligado, eu quero o teu corpo, porque eu quero te matar, mas no fundo do poço não abre minha bala, porque eu já nasci lá. Faço aula eu vou jaguejar quantas vezes for necessária, quantas vezes sou precisada, pra mim nunca vai jaguejar, não vai ser conta você, conta qualquer um que tiver na minha frente, eu tenho muito pra ensinar. Muito posso entender, eu errei de novo, você falou do erro de novo, vamos ver, eu deixei a nu na boca pra explodir, se você pisar leão e foda, eu tô nesse jogo. Você se fudeu, igual eu disse na última vez, é que quem não pode errar sou eu, só que eu falei que é no dono do jogo, por isso que eu e eu tô no tabuleiro. Prado, você vai perder, já te ver, porque eu que decidi os meus sete erros. Tá aí, tá lutando, eu vou te bater, eu tenho vontade, o prado já tá no caminho, com certeza você nunca vai arrumar nada, porque eu vim não te batir, eu tô sozinho. Sabe tudo que você já tá perdendo? Tá ligado tudo, é que eu sigo meu caminho, eu tenho erros, tá compreensão, por isso eu tenho que aceitar, isso é muito melhor que esteve em ti. E aí E aí E aí E aí meu caminho, só que de verdade hoje eu mato meu parceiro, porque de verdade eu vim trazer a rimarraia, eu tenho boca pra calar e eu que vou calar primeiro. Demorou parceiro, tá ligado que eu sou da rua, cê tem boca pra calar e com pouca atitude, primeira coisa a fazer, cê tem que calar a sua. Vem, eu matei você, de uma coisa eu sei, falou que era o dono do game, joga o jogo valendo game, que hoje eu deixo vocês em sua gameplay. No lado de você falou que sua bloca dispara um tiro por minuto, o que será isso? mais ou menos, seria meio tiro em 30 segundos, que você teve pra você me atapar, dá menos só que você marca a touca, é meio tiro de meia bala, de meia palavra MC meia boca. MC meia boca é que ganha, hoje você te fala ligado, já que cê tá bando que sua palavra é sua atitude, confeja sua boca, que seu poeta calado. Sobe, cante, bota, amigo, é uma salha, tchau, tchau, tia, uma hora eu vou, posso precisar e em 30 minutos dou um pião da noite sozinha. Você nunca tá percebendo o quanto você é ridículo, eu ganhei de você, mano a gente foi meu maior título, mano a gente foi meu maior título, você vai escutar tudo, eu não sou um poeta calado, livre da mente, não criado o mundo. Criado o mundo, deixa eu te falar, meu amigo, não me interessa, acho que esse pedido na batalha, a sessão vai ficar de conversa, tô te falando, sabe que agora não me interessa, só profecia virou promessa, falsa promessa, falsa profeta. Muito pelo contrário ao meu irmão, sou o último profeta do último livro que trouxe a anunciação, vocês lembram do Apocalipse? Tem outra tradução, é a primeira vez que o profeta vai matar a revelação. Será que vai matar? Olha, passou a noite do Apocalipse, é quem sonha com o ex, eu moro e salvo o anjo do seu eclipse. O Apocalipse, sabe que agora ele se tá mostrando, ele falou que o profeta do século me desculpa Eu sou a creca do ano. Eu não falo que o profeta do século, adoro a palavra na minha boca, na menos comum você fala muito, na real você é o toca, porque você é o Apocalipse, é o cavaleiro da morte, chupaco com o brilho, cadê o seu 10 mandamentos do hip hop? Eu sou do interior e cavaleiro sempre andar de cavalo, e sabe que eu tô batendo nesse limite agora nunca que eu faço feio, só o interior e pode avisar pra esses caras da capital que mexe a rede que tá sem freio. E é uma alça, é uma alça, é uma alça, é uma alça, é uma alça. E é uma alça, é uma alça, é uma alça, é uma alça. Cala tua boca, os adolescentes em breve vai ser um futuro Mas se você continuar assim, destruindo eles, achar que uma mulher tem gindra No final das contas você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá fudido e tá pagando o pau pra gringa Aê, e outra fita? Cê achando que é vaqueiro pra pão Mano, o brau só esforço, a vida no refrão E hoje ela acabou, mas só que foi grebe Não foi pro pegue, nem o gato magrão Cala tua boca, ei, mano agora você fica nisso É só os gringos que podem usar marca O brasileiro vai morrer fudido Cala tua boca, aliado O de Prada, Lu e Vitor, também é de favelado Com certeza também é de favelado, mano, pode usar sua marca Eu também uso, mas só que eu prefiro aceitar de batalha e a vira chussada Não tá errado, você tá todo elegante Só que fala pra mim, pai, tem as roupas e o drible pro seu bastante Mano, cê sabe agora que cê tá fudido Só a roupa e o drible, o dinheiro no voto No preto, o bicho, o sentido Tenta fazer bem, mas é, mano, agora percebe que você sai qual O civete do meu bairro trabalha aqui no meu show Salvei minha favela Parabéns por cê, vou te dar uma medalha Cê guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui cê tá banhando Eu espanco a moda e espanco o MC arrumadinho Ae, fica tranquilão Pega no seu kit, manda ele de volta Lá para a Farfete Fala que tá caro, que não adiantou Isso não ganhou alguma batalha de rap Por favor A intenção sempre é boa, mano Fazer rima, nunca pronta e nunca ator Eu chego junto e a barata tonta Vai voltar tranquilo que meus versos valem ouro Agora eu vim estouro, eu vim amassar esse besouro Não arruma nada que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar que a rima é tectônica E acabo com a barata no pique da bomba atômica No pique da bomba atômica nada Barata fraca igual você, morre na chinelada Mas é gostão, vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata truta, eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário, cê fica tremendo Que eu sei, então não corre não Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação E uma barata que nem essa, nada amedratadora Amedrontadora, eu sou a barata voadora Você não precisa, mas segue pra final, bagulho de boca Se eu for, se eu chego, você compra Demorou, parceiro, mas eu faço de R a B Pedindo o terceiro, não vai ter pra onde cê correr Se a barata voadora, só lamento Tomou uma voadora, sai voando daqui, cê ainda dá tempo Não dá tempo de correr Porque meu parceiro, esse é meu rolê Agora o bagulho é louco, é matar ou é morrer Eu sou a barata voadora, vou ir pra cima de você Então vem pra cima de mim, que eu tenho a chinela na mão E não vai arrumar nada Lista e risca, mas não Aê parceiro, o bagulho é o seguinte aqui Cê pode ir pra cima que nós cê é o style free Cê não é o style free Seu problema era com a DDDD Você percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi bacharia Típico menor que vê que tô no B.O. E na rima fica só a pela pederastia Não é desse jeito, eu vou falar como é que é Cê tá ligado, pra correr de mim é melhor que cê fuja O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim Voltou no meio, tava a boca suja Você fala do meu argumento e acha que cê manda bem Mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também Paz, até porque, desculpa, mas te avacalho Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio E o meu tag tá frio pra caralho Aê parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação Quanto prato você já perdeu porque cê foi vacilão E emoção te deixou na contramão Você falou que vingança é um prato que se come frio A cena ficou quente, patujão Porque a vingança é um prato que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão, de verdade Sabe que eu tô causando seu fim Qual foi a causa da morte do prato Aqui tá escrito que é porque é pra quem chão contra mim Eu falei, ele falando de boca suja Porque eu falei que ia enfiar o miso bem no teu cu Então demorou, trago a esperança Hoje o bem de vingança vai virar um x de xabu Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando em cima do meu erro Cê viu um agora, cê não vai ver mais Sabe porque agora eu vou mostrar pra você Tá ligado tudo aqui agora, esse é o stake Eu te mato tipo under fake Erra num erro dos MC é digno de MC fake Digno de MC fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse andetique Manda trazer a cadeira Yeah, yeah, yeah Sabe que eu tenho no coração Aí, Prado Você tá muito emocionado Cê perda pra sua própria emoção Demorou, mais tempo Só que agora você é um otário E o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira Pra amassar cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada Vou bater na sua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira Eu vou te jogar na corda Depois eu vou dar um surpresso Pra ver se a corda é pra vida Então aperta pra cima Pra baixo E no instrumental Hoje o microfone vai se ar Mas esse cenário meu especial Tá cheio, cê tomou o especial Mas ele Fala até de erro Demorou Isso é que Gerardo já percebeu É que o chamu ganhou Em cima do erro do Prado Tu se foda Que não pode ar, sou eu Defina um vencedor É conseguir a vitória O que define um campeão É toda essa trajetória Por isso tu se enganou Aqui meu bem Se tu ganhar sou campeão Igual da vitória É minha também Eu sei que é sua vitória Só que a rima cê não acha A caminhada A polícia paga Com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é sua caneta Mas tem favor Agora ele improvisado Quer saber mais Que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM Do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Eu tô no policial disfarçado Então vamos assim Então vamos assim Rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado Toma paz advogado Que é a policial sazino Tá preso Tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos faz refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Não vai matar também É corona disciplina Mas o cristal é cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Pode acabar a moral Não importa se é praça Ou o palco Nobra prima Os meninos do underground Faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima Tua alma desce pra baixo Cê fala de mata a moral O tempo inteiro Cama dessa cultura Tem que me matar primeiro O Sabota já morreu Tupac morreu também Vários mano do rap morreu E mandava bem Mas sabe por que Se a rima é de caderno Não importa o seu corpo Só que o meu rap vai ser eterno Palmas, família Muitas palmas